Em 2011, quando o Manual do Mundo fazia as experiências naquela cozinha pequenininha da mesinha de granito, a gente fez a implosão de uma latinha de alumínio. É uma coisa muito legal pra você ver o poder da pressão atmosférica. Mas a gente ficou matutando, se não dava pra fazer uma coisa maior, assim, um super terça, com uma latinha de um tamanho um pouquinho superior, tipo, tambor. Ai, esse Iberia é muito tonto, ele acha que essa pressão atmosférica é super poderosa só porque amassou uma latinha de alumínio lá naquele fogão velho. Agora quer amassar esse tambor gigante aí, ai, nem vou assistir mais. Cara, pensa comigo. Primeira coisa, o que é pressão atmosférica? Daqui onde a gente tá, até onde termina a atmosfera lá em cima, até onde já não tem mais nenhum gás desses que envolvem a Terra, tem uma camada gigante de ar. E esse ar faz peso em cima da gente. Então a pressão atmosférica basicamente é o peso que esse ar todo tá fazendo em cima das coisas. Ao nível do mar, se a gente tiver lá na beira da praia, a gente diz que essa pressão equivale a uma atmosfera, ou arredondando mais ou menos também um bar. E isso é um quilo por centímetro quadrado. Um centímetro quadrado é cada quadradinho desse aqui, ó. Essa base de corte, ela tem 45 por 30. Isso quer dizer que a pressão atmosférica só nessa área aqui é de mil trezentos e cinquenta quilos. Procura depois no Google, na ficha técnica do seu carro, qual é a massa dele. Isso é mais ou menos isso. Imagina só, então, a pressão atmosférica em cima da área desse tamborzão aqui. 58 centímetros de diâmetro, o que dá 29 centímetros de raio. 83 de altura. A área da lateral é 2πr vezes a altura. E a área das tampas, cada uma é πr ao quadrado. A área do tambor deu 20.397 centímetros quadrados. Se a gente for converter isso pra metros quadrados, que é mais fácil de ver, dá 2 metros quadrados, mais ou menos essa madeirite aqui, ó. Um metro quadrado, outro metro quadrado. O peso que a pressão atmosférica faz em cima disso aí é equivalente a 20 toneladas. 20 Ford Ka, um em cima do outro, em cima desse tamborzinho. Se tem tudo isso de pressão, por que esse tambor não implode a qualquer momento? Não implode porque ele tá cheio de ar. E o ar que tá dentro dele, tá na mesma pressão que a pressão atmosférica. Então tem ar fazendo pressão de dentro pra fora, e tem ar fazendo pressão, a pressão atmosférica, de fora pra dentro. Pra gente conseguir implodir o tambor, a gente precisa tirar um pouco do ar, de lá de dentro, e aí a gente vai diminuir a pressão que tá lá dentro. Como é que eu vou tirar o ar daqui de dentro se eu não tenho uma bomba de vácuo? Não dá pra eu enfiar a boca aqui e ficar chupando o ar de lá de dentro, porque eu não vou ter força pra fazer isso. Aí é que entra um segredinho, dá pra encher esse tambor com vapor de água. Se a gente pegar 1 ml de água, ml é isso aqui ó, 1 centímetro cúbico de água, é exatamente isso. Esquentar até começar a evaporar. Sabe qual o volume que isso aqui vai ocupar na forma de vapor a 100 graus? 1,666 litros. O equivalente a esses dois potes cheios. 1 ml de água. Então pra explicar de um jeito bem visual o que a gente vai tentar fazer no tambor, vamos fazer uma experiência pequenininha aqui antes. Eu vou pegar esse Erlenmeyer aqui, fiz uma tampa especial que se conecta numa bexiga, então você consegue encher a bexiga por aqui. E aqui dentro eu vou colocar simplesmente 5 mililitros de água. Dá aquela colorida só pra ver, aí eu pego 5 ml, boto pra dentro aqui do Erlenmeyer. Vamos esquentar e transformar essa água em vapor. Só acabei de ligar o fogo e a bexiga já começou a crescer. Essa primeira parte, ela não tá crescendo por causa do vapor de água não, ela tá crescendo porque o ar tá esquentando lá dentro e o ar quando esquenta aumenta a pressão dele. Ele quer ocupar mais volume, então é por isso que ela vai crescer. No começo vai ser isso que vai acontecer. A gente vai ter uma segunda expansão da bexiga quando a água começar a ferver. Tá rolando um vazamento aqui, deixa eu consertar. Tá crescendo, tá crescendo. Vou dar uma mexidinha no vidro porque geralmente fica uma área onde não tem água, ela fica muito quente. Aí quando você joga água em cima, a água ferve. Vamos ver se vai fazer isso. Ó. Ó a bexiga! O probleminha que acontece aqui é que a água quando ela evapora, começa a condensar na parede do Erlenmeyer. Então ela evapora, mas o gás não fica, ele já vira líquido de novo. E agora vamos imaginar que isso aqui seja o tambor, né? A gente encheu o tambor de vapor, só que aí a gente deixou o vapor ir um pouco embora e tampou. O tambor não tem como alterar o volume. E olha só o que acontece quando começa a esfriar. Então essa bexiga aqui tá começando a esfriar e eu vou pegar e vou dar uma acelerada nesse processo com essa água. Que ela nem tá gelada, eu tirei o dia até o torneio. Bora lá então fazer isso com o tambor, com a diferença de que? Na hora que esquentar, a gente abre o tambor, deixa o ar ir embora, né? Preencher tudo de vapor. Na hora em que começar a esfriar, a gente tampa e dá uma forçadinha nesse resfriamento. Vou montar aqui com seis blocos, uma casinha pra colocar o tambor em cima. Embaixo vai um fogareiro a gás, GLP. E a água eu já deixei fervendo aqui no fogão, mais ou menos uns quatro litros que eu acho que é o suficiente. Vou botar essa água no tambor. Não temos funil, então vai ter que ser na mira mesmo. Só pra garantir, vamos ligar o fogareiro embaixo, que é pra essa água ferver de novo, liberar um monte de vapor. Deixar isso aqui quase sem ar, só com vapor. Já tô conseguindo ouvir o barulho da água ferver lá dentro. Você tá achando que o tambor é um metal fraquinho? Olha só o barulho. Não é latinha de alumínio, não. Agora praticamente tudo que tem aqui dentro é vapor de água, eu tenho que ter uma estratégia pra não deixar o tambor explodir. Que é o seguinte, tem que primeiro desligar o fogo e depois tampar. Porque se eu tampar antes de desligar o fogo, corre o risco de criar uma pressão violenta lá dentro. E esse negócio, em vez de... Vai fazer... Chance única. Vambora. Ô louco, meu. Agora vamos fazer todo esse vapor que tá lá dentro, virar água de novo e ó... Diminuir de volume. 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 E aí, agora botou fé na força da pressão atmosférica? Só pra você ter uma ideia, se a gente conseguisse um vácuo perfeito aqui dentro, a gente chegou longe disso. Jamais a gente conseguiu um vácuo perfeito aqui dentro. Mas se a gente conseguisse, a diferença de pressão entre dentro e fora do tambor ia ser de 1 ATM. Então só 1 ATM é capaz de fazer todo esse estrago no tambor. Sabe o que isso quer dizer? Se esse tambor fosse um submarino e a gente colocasse a 10 metros de profundidade, que é onde você vai ter 1 ATM de pressão só do mar, é isso que ia acontecer com ele. Por isso que o submarino do Manual do Mundo tem que ter um casco muito forte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí